Incidente aí, com curva, o cara deitou mesmo, passou bem complicado aí Foi agora, o cara tá com a cara até cheia de sangue ali, perigoso hein E aí galera, tomamos um cafezinho da tarde, estamos saindo aqui, Jaguaria Iva, Estado do Paraná Cidade modesta, mas porém bastante importante também Acabei de passar ali atrás, um acidente ali Próximo aí, o cara entrou numa curva ali, muito embalada, acredito eu, não sei E tão bom, o caminhão carregado de chapa de madeirite, essa carga é muito perigosa Tem muito cuidado nas curvas, acho que ela flexiona, ela corre muito fácil de cima da carga É assim que tinha acontecido, porque o cara tava com o rosto ainda sujo de sangue Graças a Deus tá bem, aparentemente Não aconteceu nada mais grave O senhor já é de idade, acredito que tem uma boa experiência de estrada, né Mas acidentes ninguém tá livre, né Todo mundo tá sujeito Vou deixar registrado aí então, a cidade de Jaguaria Iva, Paraná Abraço a galera que mora aí na cidade aí, na região Fica o meu salve aí Beleza galera, tudo de bom aí pra vocês, até mais Registrado aí, postado, carimbado, articulado Cidade de Jaguaria Iva, eu já fiz outros vídeos aí Procurar aí, vocês vão achar aí, no meu canal no YouTube, aqui no... na minha comunidade, no Face, que já tem um vídeo daqui Tô erguendo ali um... acho que vai ser um arponde, um balpão Parece uma espécie de viaduto ali, alguma coisa Interessante sistema de maquinário aí, ó Faz muita coisa Bacana Aqui se você pegar aqui, ó, a direita aqui, onde tá passando aquele... aquele man lá vermelho, ó O Cargai do Vino Cê vai lá pra Venceslau Brás, Quiracampo, Araputi, Patiguá, Carloque, Fatura, Ourinho Vai pra Venceslau Brás, Jacarezinho, Baiti, Ourinhos Nós vamos pra esquerda aqui, que nós vamos pegar pra... pra Piraí A Cri de Sul, Ponta Grosso, Curitiba Esse trevo aqui, ele é muito... eu acho que é isso que eles vão mudar ali, porque é muito complicado aqui, viu Cê não tem... não tem visão É... é ruim de virar É bem chatinho aqui Trevo de Jaguaria, Iva Tem um pareciga ali, daí os caras liberou agora, eles tão passando tudo aí Valeu galera, até depois Tchau Tchau